TV Tradição aqui no DTG 12 de Outubro da Desban e visitando o espaço do pessoal aqui, o Gaúcho da Fronteira. Gaúcho, que tal? O que está te parecendo o campamento esse ano? Um lindo barbaridade. E isso aqui ninguém ataca. Está crescendo cada vez mais, como diz o grosso de campanha, diríamos assim. Está se criando mais que a abóbora do lado de baixo da mangueira. E é uma realidade, o povo gaúcho, até a gente do povo, se sente como no interior, se sente bebendo esta tradição, esse regionalismo que é muito forte, que é o mais forte de todo o território nacional. Com certeza. Eu que cruzo as fronteiras do Rio Grande, do Brasil, já andei lá para a costa da sangue do outro lado, lá de rima do Natal, o Tadre Papai Noel. Andei por lá. Já. Então a gente sabe, a gente conhece, a gente vê isso aí. O gaúcho é muito bem aceito. Por quê? Pelo seu jeito, pela sua simplicidade, pela sua hospitalidade. E para nós qualquer galopãozinho já é um palacete. É louco de especial, é macanudo, é flor de bueno. Eu, inclusive, reclamava um certo dia, quando me apresentaram o Banco Premier, o Banco Bradesco, né? Premier. Mas o que é isso? Bota o nome regional, bota o nome campeiro, bota o Banco Flor de Especial, macanudo. Enfim, eu tenho o meu jeito de... Porque já temos 40 anos na estrada fazendo o regionalismo. E eu sou realizado quando nós participamos da Semana Farrupilha, aqui no centro de Porto Alegre, que antigamente aparecia um índio de bombacha no centro, os caras botavam assim no jornal, algo estranho no calçadão. Hoje o Rio Grande se veste de bombacha, o gaúcho, o povoeiro se veste de bombacha, toma chimarrão, come churrasco, prova a nossa culinária campeira, a nossa música, a nossa arte, a nossa poesia. Tanta e tanta coisa que nós temos para dar e vender. E acho muito importante que isso está se transformando numa realidade. Quando nós vimos o acampamento aqui, isso veio do interior, é a força do homem do campo. Da pessoa do interior que veio para a capital e hoje está aqui. Está encrustado no coração de Porto Alegre, cada dia se esparramando mais, como eu digo. Então eu sou feliz, sou realizado, sempre fui um batalhador. Eu estou há 50 anos no Brasil, 50 anos aqui no Rio Grande do Sul. Faz dois anos que eu sou brasileiro e sou gaúcho, igual a todos vocês. Porque sou naturalizado hoje. Então é uma das peleias que eu tenho e que eu quero levar avante, de divulgar cada vez mais o que é nosso e pode trazer para o Rio Grande do Sul muito lucro. Nós precisamos divulgar no país e no exterior para que isso se torne um carnaval, tipo a festa do carnaval no Rio de Janeiro. Isso pode ser aqui no Rio Grande do Sul, com o regionalismo, com a semana farroupilha, com essa festa bonita. Só nós temos que plantar devagarito essa lavoura para chegar lá. E aí Obrigado.